15 de agosto Palavra e procedimento Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel Salmos capítulo 33, verso 4 O Salmo de hoje não traz a título nem o nome do autor O tema é louvor e gratidão Devemos ser agradecidos a Deus por tudo que recebemos de suas mãos Os três primeiros versos são um convite ao louvor Depois vem o verso 4, que escolhi para nossa meditação hoje Nesse verso, o autor apresenta as razões para louvar A primeira razão que o salmista apresenta é que A palavra do Senhor é reta Reta em hebraico é Iachar A primeira vez que aparece Iachar na Bíblia é em Êxodo Está relacionada com uma promessa de Deus a Israel Se ouvir desatento a voz do Senhor teu Deus E fizeres o que é reto diante dos seus olhos Nenhuma enfermidade virá sobre ti Êxodo capítulo 15, verso de 26 Como o ser humano pode saber o que é reto Vivemos em dias nos quais cada um quer determinar o que é reto Tudo é relativo Tudo é ajustável Depende da cabeça de cada um São os argumentos que mais se ouvem O salmista declara enfaticamente que só Deus é reto Portanto, somente ele tem autoridade para definir o que é moral E o faz através de sua palavra A criatura pode decidir se aceita ou rejeita o que Deus determina como reto Mas não é sua atribuição escolher o caminho errado e achar que é reto Porque ao fazê-lo coloca-se no lugar de Deus O segundo motivo que o salmista dá para louvar É o que proceder de Deus é fiel Suas promessas não falham São eternas e verdadeiras Justas e bondosas Um Deus reto só poderia agir de modo reto Palavra e procedimento misturam-se E complementam-se de maneira extraordinária no caráter de Deus A palavra é a ideia O procedimento é o fato A palavra é a promessa O procedimento é o cumprimento É através de sua palavra e de seu procedimento Que Deus se revela ao ser humano E define o que é moral ou imoral Aceitar sua palavra é aceitar sua promessa Você precisa do cumprimento das promessas de Deus na sua vida Faça de hoje um dia de obediência Peça a Deus forças para andar nos seus caminhos Deixe-se orientar por sua voz E confie nele Porque a palavra do Senhor é reta E todo o seu proceder é fiel A palavra é a palavra A palavra é a palavra Obrigado.